Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Subnautica Below Zero! Bora jogar? Boa galera! Estamos aqui pra mostrar pra vocês um pouco das atualizações, das novidades, cara! Ih, o jogo tá cheio de novidade. O que é isso aqui? Eu não me lembro disso aqui. O que é isso? A base? Olha que legal! O jogo tá cheio de novidades, galera. Sofreu uma atualização. E foram adicionadas várias coisas que eu vou mostrar pra vocês hoje. Ah, aqui eles colocaram isso daqui na base, né? Hum, interessante, interessante. Bom galera, eu teleportei aqui pra um lugar de teste com os pingueiros. Não sei o que isso significa, mas tem vários lugares desses no mapa. E aqui eu achei uma criatura, ó. Olha ali a criatura. Tem uma criatura aqui atrás, ó. Olha lá, que louca. Que é isso que esse povo tá falando. Olha que criatura da hora, galera. Ui, 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 ui! Nossa senhora! Me pegou, véi! Olha que da hora, cara. Que criatura incrível, véi! Nossa, tipo um urso, olha lá! Que louco! Ursão, véi! Ursão, cara! Que da hora! Ui, ui, ui! Ele não me mata, não! Ele não me mata, não, galera! Tô invencível, tô no criativo. Acho que ele não me mata. Não era pra ele me matar, pelo menos. Caraca, que da hora, véi, bichão! Nossa, tudo aqui é hostil, véi! Vamos teleportar pra outro ponto, galera. Aê! Aí, cheguei em outro... Pinguim, Spaw Test. Só que não dá pra entrar ali, véi. Ó, esse daqui é no alto. Nossa, caraca! Quanta hora, véi! Esse mapa aqui, ele tá bem mais... É... Cheio de coisa fora da água do que dentro da água, tá ligado? Esse bem mais... Nossa, o que é aquilo ali? Que da hora, véi! Ixi, maria, o bagulho tá caindo ali. Vai ter muita coisa fora da água, cara. A gente vai poder... Eu acho que esse jogo vai ficar pronto daqui a uns três anos só, viu, galera? O tanto de coisa que os caras querem pôr, Os caras querem fazer um jogo de aventura, véi. Mas gigante, cara. Tá, vamos testar outro lugar. Outro lugar de teste de pinguim. Vixe, 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 calma. Tá entrando dentro da terra, tá? Aqui não tá feito ainda. Não tá mesmo. Nem um pouquinho. Sai aqui, ó. Tem um bagulho aqui. Várias ilhas desse jogo que tão desabitado. Aqui é pra fazer teste. Segundo a wiki, aqui é teste no pinguim, cara. Ou... Não sei, eu não entendi direito se é algum lugar que os pinguim moram, vão morar, sei lá. Sei que tem muita coisa a ver com o pinguim. São lugares, novas localizações, né? Esse jogo vai ser muito grande, cara, quando ele sair. Vixe, maninha. Batei um outro aqui, ó. Subfluxo estalizado. Vai ser muito grande, galera. Muito, muito grande. Eu tô caindo aqui, mano. Vamos testar outro lugar? Vamos lá, galera. Pronto. Tirei a necessidade de... Aê, galera. Olha lá, olha lá, criatura nova. Eu já tinha mostrado pra vocês essa criatura. Olha lá. Vixe Maria, bicho. Galera, esse é um dos novos leviatãs do game. Eu não sei se eu tinha mostrado já pra vocês. Esse aqui é da hora, né, mano? Olha lá. Eu não acho ele tão sinistro quanto o outro leviatã. O outro leviatã do um é mais tenebroso, né? Mas esse aqui é da hora também. Olha lá. Vai pegar, pega, pega o cachorro, pega o cachorro. Não gosto do cachorro. O cachorro fica me assustando. Não é nem de longe, na verdade, assustador, né? Que nem o outro. O outro é muito mais assustador. Né, galera? Deixando o criativo aqui pra gente não ter a necessidade de respirar, tá? Essa é uma das criaturas novas, mas tem outras. Esse carinha aí... É. Dá um pouco de medo, assim. Mas não é muito, não. O outro leviatã do um. Minha nossa senhora. Até hoje dá aquela fria, aquela praga lá. Deixa eu ir lá na criatura gigante, galera. Tem uma criatura gigante aqui que ainda tá sem animação. Mas que é bem legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Ah, galera. Cheguei. Olha aqui, galera. Olha os tentáculos da criatura, galera. Olha aí as membranas. Olha pra isso, mano. Olha pra isso, velho. Tirei aqui o HUD pra gente enxergar melhor. Essa é a criatura inanimada ainda, galera. Olha pra isso. Que incrível. Olha isso, velho. O que é isso, cara? Parece um elefante, mano. Nem ser um elefante com cabeça de... Uma flor na cabeça, cara. Meu Deus, que da hora, galera. Olha isso. Olha o tamanho disso. Nossa. Olha a boquinha disso. Olha a boquinha, a boquinha. Vamos ser devorados, irmão. Eita, pega. Não dá, não. As membranas. Come nós, come nós. Peraí entrar ali. Não dá, galera. Não dá. Não dá. Vamos subir ali por fora. Ai, meu Deus. Deixa que eu não consigo mais sair daqui. Olha ali que da hora, galera. Um polvo gigante cabeçudo, mano. Nossa, muito louco, cara. Que bicho da hora, cara. Esse bicho aí, acho que é o novo precursor, né? Porque, assim, eu não lembro direito dessa história, mas eu lembro que tinha dois leviatãs. O do bem e o do mal, né? Na verdade, o do mal tinha três leviatãs. Então, eu acho que esse aqui é como se fosse o leviatã, só que o do bem agora, né? Eu acho. A gente tem que chegar nele e conseguir fazer alguma coisa, talvez, sei lá. Da hora. Tem os leviatãs do mal. Por enquanto, só tem um aqui que eu mostrei pra vocês, né? Muito louco, né, galera? Muito legal. Muito legal esse daqui. Na verdade, esse update, ele já tinha mostrado esses updates aí, né? Esse update não é tão novo, essa criatura que já... Só que ele tava na fase de teste, agora eles liberaram pra todo mundo. Eu não vou começar outra temporada desse jogo enquanto não tiver mais conteúdo, né? Pra gente poder fazer bastante coisa. Mas, se vocês quiserem uma terceira temporada do Subnautica 1, deixa um monte de like nesse vídeo e deixa um monte de comentário aí pedindo, galera. Uma terceira temporada do Subnautica 1. Esse dá pra fazer porque esse tá completo. Agora o Glow Zero eu ainda vou esperar. Vamos mostrar também agora o pinguim... Pinguim de reconhecimento? Um drone pinguim, no formato de pinguim. Vamos ver se eu vou mostrar ele pra vocês agora. Vamos lá. Aí, galera. Ó, esse aqui é o pinguim. Olha lá que da hora. Ele é o pinguim que a gente coloca no chão. Certo? E aí a gente pode controlar ele. Olha lá. Ele é o pinguim de exploração, galera. Olha que da hora. Olha que da hora, cara. Nossa, galera. Esse aqui é o... É o pinguim de exploração. Ele que vai explorar pra gente as coisas. Ó, pra tirar foto da gente. Deixa eu vir aqui pra me tirar foto da gente. Tirar foto da gente. Tirar foto da gente junto. Vamos lá, vira, vira. Olha lá, galera. Olha lá. Ah! Da hora. Que legal, cara. Ele só mexe pra cima e pra baixo, galera. No mouse. Aí, pra cima e pra baixo. Aí, pros lados ele mexe junto com o boneco. Vamos dar uma olhada aqui. Da hora, velho. Ó, ó. Pegar esse aqui, ó. Pegar. Pim. Ó, ó. Uou. Deixa eu pegar. Pegar, não consigo pegar. Ixi, eu vou capotar. Para de descer. Aí. O negócio ficou descendo, cara. Muito legal pra explorar, né, galera? Esse pinguim aqui é o pinguim... Como chama ele? É o... Pinguim Spy. Pinguim Espião, galera. Lá. Companion Level. Infiltration Value. Ó. O E. Segura. É pra gente voltar, né? Isso. Tá aqui. E o que é Self Destruction? Vou destruir... Vou me auto destruir. Aquele bicho ali que eu vi que tem um bicho ali. Tá ali, cara. Tá bem. Aquele tá muito longe, tá ligado? Cadê o bicho que tava ali? A gente não tá conseguindo ver já. Olha, ele tá ali, ó. Olha, ó. Vou me auto destruir nesse bicho aqui. Vem. Vem aqui. Vem aqui, criatura maligna. Eu quero de aula. Eu quero de um self substituir. Me destrói? Nossa, eu não tô enxergando nada, velho. Tô batendo nele, mas eu não tô enxergando nada. Sai daqui. Vamos ali perto dele. Pra poder ficar, pra poder enxergar, né? Tá muito longe, cara. Em cima dele aqui, ó. Esse carinha aí vai servir pra gente... Poder... Ah, agora tá pertinho. Agora eu consigo enxergar. Aí, ó. Eu apertei o I. O que que eu quero apertar? Pegar o cabelo do bicho. Pegar o cabelinho do bicho. Pegar o cabelo do bicho. Ah, eu tô enxergando nada. Ah, então destrói. Então destrói, então destrói. Destrói. Se auto destrói. Se auto destrói, bicho. Ele não enxerga muito o próximo. Ele serve pra capturar pedaços do bicho. Isso que é legal, cara. E o bicho não tá nem aí pra ele. Mas eu queria explodir, velho. Olha lá, ele tá ali, ó. Que da hora, cara. Nossa, muito legal a interação. Galera, essa foi uma das... Algumas das novidades, tá? Tem ainda um teleporte. Um negócio de teleporte também. Um daqueles vagão, daquele caminhão. Ele tem um teleporte agora. Pra você poder voltar pra sua base automaticamente, tá ligado? E esse, galera, é o... Seatruck de teleporte. Ó. Ele tem esse cara aqui, que a gente pode usar pra teleportar. Esses barulhos aí, maluco. Seatruck, que a gente sabe, ele é um caminhão. Uma espécie de caminhão marinho, tá ligado? Agora tem vários módulos que você vai encaixando e tal, tal, tal. Já mostrei isso nos outros vídeos. É só vocês verem aí nos vídeos passados, tá? Esse aqui é o módulo novo. Tô mostrando só ele, porque só ele que é o módulo novo. E ele é muito interessante a gente fazer ele, porque, quer ver? Eu vou spawnar aqui o que usa pra voltar pra ele. Você vai ver. Ah, galera, esse aqui é o transportador. O teletransporte, tá vendo? Ele usa um daqueles cubos verdes. Porque tem isso, né? Você tem como teleportar, tá ligado? Deixa eu ver se tem que sincar alguma coisa aqui. Ou não, ele já vai teleportar. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Que louco, olha que louco, galera. E aí a gente teleporta pra cá. Isso aqui tem naqueles portais, cara. Vocês lembram daqueles portais dos precursor? Tem como teleportar pra dentro da base, só naqueles portais. Eu não cheguei a fazer, porque eu achei os portais, mas não consegui ativar eles, cara. É muito difícil. Eu não manjei como é que é ativo e acabei desistindo isso na série do Subnautica 1, tá ligado? Aqui, agora você pode usar, ó. É, só que aqui acabou, né? Deixa eu tirar fora esse aqui. Deixa eu dropar esse aqui. E vou spawnar outro. É, agora esse aqui tem uma pedra. Tá vendo? A pedra que tem ali dentro que a gente pode usar pra spawnar. E ele vai spawnar pra... O teleporte ali. Aonde a gente tiver, a gente pode ir aonde a gente quiser. Tá ligado? Até mesmo perto dos... Dos... Leviathan mais boladão que tem. Aí a gente vai, pega e volta, né? Olha, olha. Criatura nova, essa criatura. Cavalo marinho do... Do esquisito, olha. Estranho, né? Mas essa criatura que é nova, eu nunca tinha visto. Da hora, velho. Subnautica tá muito legal, galera. Só que pra ele ficar bom pra uma série, vai demorar um pouco ainda. A gente vai esperar trazer mais algumas atualizações, tá ligado? Então, por isso que não dá pra trazer série dele agora. Eu trouxe tudo que tinha no... Em quatro, cinco episódios. E agora eu vou fazer só, cobrir só os updates. Até os updates também, eu vou esperar sair bastante coisa, tá galera? Pra passar. Porque eu não vou ficar fazendo update de um item, de item e item, tá bom? Vamos lá, vamos voltar lá pra base. Ó. Queima e volta. Da hora demais, né, mano? Isso aqui é muito útil, cara. Achando? Volta em qualquer lugar. Não interessa onde você esteja. Volta em qualquer lugar. Da hora, né, galera? Então é isso. Subnautica Below Zero. Cobri aí todos os... Os principais modificações. Agora vamos esperar sair mais uns três updates pra ter conteúdo, pra fazer mais um vídeo. E quando tiver conteúdo bastante mesmo, vem a série, tá? A série que a gente vai explorar tudo, que nem a gente fez no Subnautica 1. É... E é isso. Deixa o seu gostei. Clica no like, galera. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!